Parem, gatos! Não se aproxime dele! Me dê sua força, Pegasoo! Meteoro de Pegasoo! Não mandaremos você para um espelho! Pegue-o! 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 Vocês são fracos demais para mim! Ele é mais rápido do que um trovão! Não consigo mais vê-lo! O meteoro que ele disparou... Conseguiu... Eu nem vi o golpe dele. Ele luta muito bem. Dizem que não foi só um golpe. Foram 100 chutes que pareciam meteoros. Foram tão rápidos que as pessoas como não conseguiram. Agora você vai enfrentar os meteoros de Pegasoo! Me dê sua força, Pegasoo! Me dê sua força, Pegasoo! Ele evitou todos os meus meteoros... Meteoros de Pegasoo! Me dê sua força, Pegasoo! Seia, derrotarei você com toda a minha força Prepare-se Desta vez não conseguiu tocar em mim E agora? Não há mais tempo Não há mais tempo Desapareça Não há mais tempo, dragão Não há mais tempo 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 Eu e Seia certamente morreremos Eu já morri uma vez e revivi graças ao Seia Pegasus negro, vou lhe mostrar o verdadeiro meteoro de Pegasus Prepare-se Meteoro de Pegasus Meteoro de Pegasus Consegui atingi-lo Se você me oferece generosamente a sua vida, eu vou tomá-la Morra! Quem é você? O quê? Você é o Seia? Sim, e você? Chum, eu não vou morrer tão facilmente E não até acabar com esse desgraçado do Ikki Desculpe, Chum Cala a boca, Ikki Experimente o meu golpe mortal Me dê sua força, Pegasus Meteoro de Pegasus Você acha que, com seus poderes ridículos, você pode me derrotar, seu pobre idiota? Meteoro de Pegasus Pegasus Você irá se transformar também Me dê sua força, Pegasus Acabarei com você Vença que eu venci, aprendiz de cavaleiro É mesmo? Então experimente mais um dos meus golpes Meteoro de Pegasus Ele escapou de todos os... Agora é minha vez, prepare-se, Ikki Meteoro de Pegasus É inútil, volto a repetir que seus meteoros são inofensivos para mim Mas o que é isso? O que faz o bode diamante junto de todos os meteoros de Pegasus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou acabado Será um prazer Será um prazer Abertura A polícia? Mas eu tenho uma coisa para ele. Dê sua força, Pegasus! Dê sua força, Pegasus! Não é possível. Sai, Azul, agora! Dê sua força, Pegasus! Corrente de Andrômeda! Será olho por olho e dente por dente. Dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Colerado Dragão! Rode Diamante! O Cavaleiro Medusa! Meteoro! Meteoro de Pegasus! 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 Aí está você! Como adivinhou qual era a verdadeira? Ó, né? Ao contrário das suas ilusões, você tem cheira. Peça que vou verificar uma por uma. Vou quebrar tudo de uma vez! Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Só a verdadeira máscara seria capaz de resistir aos meus meteoros. Meteoro de Pegasus! Meteoro de Pegasus! Meteoro de Pegasus! Me dê sua força, Pegasus! Pegasus! Eu reconheço que você se defende bem. Meus amigos, Dócrates existe! Me dê sua força, Pegasus! Venha, cobra! Me dê sua força, Pegasus! E o que você pretende fazer agora, Cavaleiro? Você vai ver! Meteoro de Pegasus! Você vai sentir um dos meus meteoros! Desista! Meteoro de Pegasus! Ele criou uma espécie de barreira de ar? Então foi por isso que o Cavaleiro de Prata escapou imenso de meus golpes sem se defender! Dê sua força, Pegasus! Milagres não acontecem tão facilmente! Meteoro de Pegasus! Não diga que eu não lhe avisei! Ainda não está convencido que seus míseros meteoros de Pegasus não são capazes de me machucar? O que você fez para os empedaços? Sinta a ira de um Cavaleiro de Prata! Pegasus! Pegasus! Não são meteoros! Isto é um cometa! Marim é minha irmã? Marim! Tome cuidado, Moses! Você está pensando em contra-atacar! O quê? Não é possível! Ele está totalmente tonto por causa do meu ataque! Não deveria estar em condições de me atacar do ar! Seia tem asas! Seia tem asas! Ai, meu punho! Moses, o próximo ataque de Seia será tarde demais! Prepare-se! Me dê sua força, Pegasus! Pegasus! É impossível! Estou aqui, atrás de você! Quero ver você criar sua barreira agora! Eu disse para você que milagres acontecem! Descobri quando fui jogado duas vezes dentro do mar que eu só conseguiria acabar com você no fundo do mar! Você vem comigo! Não! Morreremos os dois! Me dê sua força, Pegasus! Me dê sua força, Pegasus! Seia! Meteoro de Pegasus! Ah! Seus punhos jamais me alcançarão! Tente! Ah, é? Meteoro de Pegasus! Ah! Vai, Fih! Não são os Meteoros de Pegasus! Cometa de Pegasus! Pegasus! Turbilhão de Pegasus! Pegasus! Tina! Meteoro de Pegasus! Eu preciso da sua força, Pegasus! Eu preciso da sua força, Pegasus! E? É... Eu tenho que fazer alguma coisa. Exploda, Cosmo! Eteoro de Pegasus! Eteoro de Pegasus! Pegasus! É só, amigo. Acabei de me recuperar depois de perder muito sangue. Eu não pretendo desperdiçar mais. Agora é minha vez. Me dê sua força, Pegasus! Eteoro de Pegasus! Corre! Me deixe em paz! Agora você vai ver o que acontece com aqueles que lutam contra a justiça. Vamos ver, Pegasus! Me dê sua força, Pegasus! Eteoro de Pegasus! Vai, Pegasus! Espere que insiste, então verá. Você verá vai. Meteoro de Pegasus! Então, essa foi a técnica que aprendeu quando recebeu o treinamento de marim durante seis anos no santuário. E você não tem vergonha de chamar isso de meteoros? O que você disse? Ora, esses seus golpes estão parecendo mais um filme em câmera lenta. São insignificantes para mim. Mas meteoros não conseguem acertar. Os cavaleiros de bronze alcançam no máximo a velocidade de McEwan. Já os cavaleiros de prata vão além de vocês. Como pode usar seu golpe contra uma mulher? Aioria, eu não vou poder perdoar você. Mesmo que eu morra aqui, eu vou acabar com você. Sente-se melhor agora, Zeya. Zeya desapareceu? O que? O que é isso? A armadura de ouro. A armadura de ouro de Sagitário. O que? A armadura se separou. Fujam agora. Não vencerão o cavaleiro com a armadura de ouro. Zeya acabará com vocês num segundo. Quer dizer, Zeya... Zeya... Não acredito. Zeya foi protegido pela armadura de ouro de Sagitário. Eu desvi do golpe da velocidade da luz. Foi um pulo poderoso. Foi como atravessar o céu. Talvez agora eu possa enfrentá-lo. Meteoro de Pegasus! Cápsula do Poder! O que? Zeya! Como foi possível? Zeya deteve minha cápsula do poder só com as mãos. Como foi capaz de fazer isso? Como ousou usar sua cápsula do poder em uma garota? Por mais que queira saber a verdade, esta é a forma errada. Mas como você conseguiu interceptar a minha cápsula do poder quando eu a lancei? Eu não sei exatamente como. Tudo o que eu sei é que eu consegui enxergar bem a bola de luz da cápsula de poder, Ayoria. Zeya, cuidado! A energia da cápsula do poder ainda está ativa. Você poderá se machucar. Mas que idiota! O seu braço será decepado. Que sirva de lição por ter interferido. O meu irmão está atrás de senha. Diferença entre o certo e o errado. Você se considera um cavaleiro? Se considera mesmo o meu irmão? Ayoros. E como ousa investir contra Atena? Você é um grande idiota. O meu cosmo está crescendo por causa de um poder externo de grande energia. Eu não posso acreditar? Zeya está devolvendo a energia da cápsula do poder. O que aconteceu? O seu truque já não funciona mais. Meteoros de Pegasus! Vocês seguem em frente enquanto eu luto com ele. Vamos! Meteoros de Pegasus! Eu vou seguir com os meus poderosos meteoros. Meteoros de Pegasus! Não adianta. Mesmo que os seus meteoros tenham a velocidade do som, nós, os cavaleiros de ouro, podemos nos movimentar na velocidade da luz. Posso ver seus meteoros como se eles fossem tartaruncas. Não. Eu sinto que os meus meteoros estão mais poderosos. Não tenho por que quebrar a minha postura para me defender de um ataque tão lento. É só eu me movimentar lentamente. O que está acontecendo? Os meteoros estão mudando. O que houve? Parece o Big Bang. Eu não acredito. Os meteoros de Pegasus provocaram um Big Bang. Será que ele alcançou o sétimo sentido, que é o estado máximo do cosmos e que só os cavaleiros de ouro conseguiram alcançar? Eu vou atacá-lo. Me dê sua força, Pegasus! O que foi, Shiryu? Por que me parou? Calma, não se afobe, Seiya. Mantenha a calma se não quiser se ferir. Está bem, Shiryu. Eu vou deixá-lo por sua conta. Meteoros de Pegasus! Isso são meteoros? É a Marim? Eu vou acabar com você. Posso ver? Estou vendo incontáveis traços de luz. Então este é o golpe de Ayori, a velocidade da luz. Consegui evitá-los! O que? Agora eu só preciso me aproximar dele. Aí eu poderia atacá-lo. Talvez eu seja capaz de derrotar Ayori, o Cavaleiro de Ouro. Se eu continuar me desviando dos golpes, talvez eu consiga derrotar o Cavaleiro de Ouro, Ayori. Muito bem, se ele é tão importante para você, eu vou fazer os dois morrerem juntos. Não vai ser tão fácil. Meteoros de Pegasus! Atena, Cosmo, me ajudem nesta hora. Só desta vez, permita que meu Cosmo se eleve tão alto quanto o de Ayori. Atena! Mostre-me a sua luz só mais de uma vez. Relâmpago de Plasma! Eu posso vê-lo. Essa é a minha única chance. Acorde, Ayori! Meteoro de Pegasus! Quero que me mostre o seu poder agora. Espere, Senha! 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 Exploda, Cosmo, até elevar sua energia ao máximo. Meteoro de Pegasus! Isso não são meteoros, é um cometa. Vai deter o meu golpe, como fez com o cólera do dragão do Shiryu? Consegui! Eu consegui acertar o rosto dele! Já chega! Parece que você não entendeu o poder dos Cavaleiros de Ouro. Não, mas eu vou mostrar pra você. Me dê sua força, Pegasus! Essa eu quero ver. Ceia! Me dê sua força, Pegasus! Agora eu vou levá-la até lá, mesmo que não queira. Precisa tirar aquela flecha do peito de Atena. Meteoro de Pegasus! Você vai ver. Meteoro de Pegasus! Eu não acredito. O quê? Ceia, mesmo sem os seus cinco sentidos, está demonstrando ter um cosmo poderoso em volta dele. O que está acontecendo? Gêmeos, mesmo que eu tenha perdido os meus cinco sentidos, o fogo da minha vida ainda está aceso. Enquanto o fogo estiver aceso, o meu cosmos elevará até o infinito. O meu cosmos vai se extinguir quando eu estiver morto. Exploda, Cosmo! Eleve-se enquanto a minha vida continuar acesa. Eu vou destruir você, gêmeos! Eu vou destruir você, gêmeos! Meteoro de Pegasus! Pensa mesmo que esses seus golpes vagarosos poderão me derrotar? Exploda, Cosmo! Não entende que é tudo inútil? Ou será que quer insistir até perder os seus dois braços? A velocidade está aumentando cada vez mais? Os meteoros se transformaram em invontáveis raios de luz e estes são golpes da velocidade da luz e é terrível! Adeus, Pegasus! O quê? Me ajude mais uma vez, meu cosmo, por Atena! O que está acontecendo? Torbilhão de Pegasus! Eu sinto que a última chama do relógio está para se apagar. Se eu puder vencer gêmeos agora, estará tudo terminado. Nós nascemos na mesma era e partilhamos do mesmo tempo. Lutamos juntos com o mesmo objetivo. Meus valiosos amigos, posso sentir o cosmo de vocês, mesmo não tendo os meus cinco sentidos. Este deve ser o cosmo máximo, o sétimo sentido. Chegou a hora de lutar ou de morrer. Atena, por favor, deixe-me ver o inimigo. Atena, o quê? O que é isso? De onde vem este cosmo tão poderoso? Os quatro cosmos se uniram ao cosmo de Seiya. Isso é incrível. Me dê sua fonte, seu Pegasus! Meteoro de Pegasus! Os meteoros de Seiya se transformaram num só raio de luz. Não pode ser. Isso está me parecendo um... O golpe do Seiya desencadiu um Big Bang. AAAAAAAA! AAAAAAA!!!